E olha que oportunidade eu estou te trazendo para você comprar o seu apartamento, Costa Marina 2. Porque o Costa Marina 1 já foi totalmente vendido, já é sucesso absoluto de vendas e o Costa Marina 2 é um lançamento, mas está pronto para morar em Diadema, numa ótima localização com toda a infraestrutura. Vamos lá, como é que você chega até lá? Se você vem da Zona Sul, você vem pela CUPEC, vai até o final, através do centro de Diadema, entra na Avenida Prestes Maia, você já chegou. Se você vem de São Bernardo do Campo, você vem pela Avenida Tabuão, vai até a Água Funda, pronto, já chegou no empreendimento. Ele está na Armando Pinelli 282 Tabuão Diadema. E ali você tem um ótimo dois dormitórios com terraço e vaga de garagem e está pronto para morar. E você tem que aproveitar essa oportunidade, porque ele está numa condição muito especial, financiado pela Caixa Econômica Federal e as condições da Caixa estão mudando. Então você aproveita, porque aqui você vai financiar tranquilamente, vai pagar uma prestação pequenininha. Ainda tem uma área de lazer realmente com tudo o que você merece. Salão de festas, piscinas, adulto infantil, churrasqueira, quadra poliesportiva, paisagismo, playground, garagem, antena coletiva, interfone e tudo isso dentro de um condomínio fechado com toda a segurança para você. E ali você vai pagar da seguinte forma, vai dar quatro parcelinhas de mil e oitocentos reais, podendo usar o seu fundo de garantia para pagar essas parcelas, tá? Vai assumir o financiamento com a Caixa Econômica e já morando, você vai pagar prestações de quatrocentos e oitenta e quatro reais. É menos que o aluguel que você está pagando. Então corre para lá e está pronto para morar. É arrumar as malas, comprar o seu próprio apartamento e pronto. E viver com todo o conforto, com toda a modomia, com todo o lazer e com toda a infraestrutura que você merece. E eu vou repetir o que eu te falei. As condições da Caixa estão mudando. Então aproveita, porque olha, prestações de quatrocentos e oitenta e quatro reais já morando, é difícil de encontrar. E com toda essa infraestrutura e com este empreendimento, vai conhecer. Tem lá o apartamento para você visitar, conversar com os corretores todos os dias de plantão, na rua Armando Pinelli, 282, que é esquina com a Avenida Água Funda, Tabuão, Diadema. Qualquer coisa você liga, 4091-4823. Realização CERGOS, financiamento Caixa Econômica Federal, empresa consorciada Camargo Ortega e planejamento e vendas Jade. É o Costa Marina 2 para você.